Machine Learning, ou em português, aprendizado de máquina, é um ramo de inteligência artificial. É um sistema matemático para reconhecer padrões e replicar resultados mesmo quando o porquê não é sabido. Machine Learning aprende do mesmo jeito que todos nós agregamos o conhecimento que a gente tem, acertando e errando. É igual a criança que aprende por experiência que fogo dói. Ele toca fogo uma vez e dói. A segunda vez que ele toca fogo, ele resolve que não é para tocar fogo mesmo sem entender a interação do calor com a pele. Machine Learning, então, é simplesmente a versão computacional desse conceito. Está em prática já há 60 anos, desde quando um engenheiro programou uma máquina para jogar xadrez contra o ser humano. É a alimentação de computadores com muitos milhares de dados para treinar algoritmos e aprender a replicar resultados bons e evitar resultados ruins. O Brasil presente é o cenário perfeito para a aplicação de Machine Learning. O país possui muito mato alto e o brasileiro está em constante busca de fazer mais com menos. Muitas coisas improdutivas por história e burocracia cruzam com uma intensidade ao redor de eficiência e economia, produzindo muito ímpeto para a aplicação em escala massificada. Nem precisamos falar do futuro. Podemos falar já hoje, porque Machine Learning é uma realidade e quase cada um de nós tira proveito dele diariamente. Por exemplo, um dos aplicativos favoritos do brasileiro, Waze, é movido por Machine Learning. Ele aprende dos dados de todos os outros motoristas, pegando caminhos semelhantes, e junta esse aprendizado com os dados do seu percurso para te roteirizar no melhor caminho possível. No nível da empresa, Machine Learning ajudará os processos mais rotineiros a rodar de uma forma consistente sem distrair os colaboradores da equipe, permitindo melhor retorno no capital humano que a empresa tem. Áreas que historicamente não beneficiaram tanto de tecnologia por ficarem atrás das cortinas, tais como a área de operações, financeira e recursos humanos, terão os maiores saltos de performance pela aplicação de Machine Learning. Os CEOs precisam estimular a cultura de busca para melhoramento e eficiência sempre. Tendo essa cultura e encorajando os colaboradores a inovarem e se beneficiarem da democratização de Machine Learning, renderá bons frutos para os resultados financeiros da empresa. Hoje, a Levy aplica Machine Learning e abordagens de fintech para ajudar as áreas de operações, financeiras e recursos humanos nas empresas. Ajudamos com performance dos colaboradores e SLAs que antigamente não conseguiam melhorar-se. A visão romântica de Machine Learning é desbravar os desafios que ainda não têm sido vencidos. Mas também, as empresas podem começar mais rápido. De forma imediata, Machine Learning pode pegar as soluções manuais que as empresas têm, aprender e replicá-las de uma forma mais rápida e mais barata. Dando um exemplo, a Levy começou no ramo de recursos humanos, pois, historicamente, a área de recursos humanos era tarifada com muitas atividades altamente repetitivas. Essas coisas acabaram pesando muito na capacidade da área de ser uma peça estratégica na empresa e passou muito tempo sem tecnologias boas sendo desenvolvidas para a área. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL